Cadeira de rodas Poti Jaguaribe. Estrutura em aço, dobrável em duplo X. Suporta até 120 kg. Estofamento em nylon acolchoado, almofada em espuma injetada e protetores de roupa com abas. Freios bilaterais para maior segurança. Apoios de braços escamoteáveis. Pedal fixo com regulagem de altura. Rodas dianteiras de 6 polegadas maciças. Rodas traseiras de 24 polegadas raiadas com pneus infláveis. Mais informações no site www.casaortopedica.com.br ou nos telefones 11 20 60 08 05 ou 11 22 15 39 60. Rodas de 5 Legenda Adriana Zanotto